O Centro de Cultura foi palco durante todo o dia de ontem do Festival de Dança das Escolas da Rede Municipal de Ensino. A mostra reuniu mais de mil pessoas que assistiram as apresentações de 23 escolas. O Centro de Cultura lotou para assistir o resultado de um ano de trabalho de cerca de 200 crianças de 23 escolas municipais. A União das Disciplinas de Artes e Educação Física criou mais de 50 coreografias apresentadas para o grande público. A dança é parte do currículo das escolas municipais de Novo Hamburgo. É sempre uma parceria das áreas de arte e da área de Educação Física. E ela faz parte das aulas regulares e, claro, que culminam com alguma apresentação, que é o que nós estamos vendo hoje aqui no Festival de Dança. Segundo as professoras, a União entre as Artes e a Educação Física também colabora com outras disciplinas. A auxilia no aprendizado em todos os sentidos, porque a partir do momento que tem a sociabilização, o desenvolvimento dos movimentos, da dança, faz com que tenha uma maior concentração. E isso automaticamente pode até refletir na sala de aula. Tem a concentração da dança para fazer os movimentos corretamente, automaticamente também vai ter a concentração na sala de aula. Mas quem gosta mesmo de dançar são as crianças, que aproveitam a oportunidade de ser artista por um dia. Eu acho importante porque a gente mostra o que a gente faz no colégio e é legal dançar. Muitas pessoas gostam disso. E nós também gostamos de apresentar, ensaiar. Sempre quando a gente está ensinando na escola, não é muito assim com luz e cenário, assim, estar no palco, assim, no teatro, é a primeira vez pra gente. Então é máximo, né? Muitas crianças, quem vai no quarto de frinquedos, não imagina que o frinquedo fala, não imagina que...